Boa tarde a todos e a todas. A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe tem a honra de receber vossas senhorias para audiência pública sobre o tema Empresas Júniors e o Incentivo ao Empreendedorismo em Sergipe. Essa audiência está sendo feita em uma parceria do mandato do deputado Jorge Passo com a Federação Sergipana de Empresas Júniors e tem como objetivo debater o Senado do Empreendedorismo em Sergipe e a capacidade das empresas júniors de potencializarem o empreendedorismo em nosso Estado, sobretudo entre os jovens, de modo a criar, além de uma nova geração de empregos, uma nova geração de empreendedores. Convidamos para compor a mesa a Sra. Deputada Estadual Gorete Reis. O Sr. Jardel Santos Nascimento, Presidente Executivo da Federação Sergipana de Empresas Júniors. A Sra. Vereadora Kitty Lima, representando aqui o Legislativo Municipal de Empresas Júniors, de Aracaju. Convidamos o Sr. Fredson Santana, representando a Secretaria de Estado de Esporte, Lazeiro e da Juventude. Convidamos também o excelentíssimo Sr. José Santos Barreto, Secretário Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Juventude da nossa querida cidade de Ribeirópolis, nesse ato, representando o Prefeito Municipal Antônio Passos. Convidamos também o Coronel Robert Val Leão, representando o 28º Batalhão de Empresas Júniors. Batalhão de Caçadores. Convidamos também o Sr. Valmi Lima de Santana, representando o Banco do Nordeste do Brasil, em Sergipe. Convidamos o Sr. Paulo Eirado. representando o Senac, Sergipe. Convidamos o Sr. Cláudio Vinícius Silva dos Santos, Diretor de Desenvolvimento da Federação Sergipana de Empresas Júniors. Convidamos o Administrador. Arthur Henrique Verona Fontes. Convidamos a todos para, em posição de respeito, cantarmos o Hino Nacional. Convidamos o Sr. Valmi Lima de Santana. Invio Municipal Antônio Convidamos o Sr. Valmi Lima de Santana, Belmi Lima de Santana, Caralho de Santana e Espértil de São Paulo, Caralho de Santana. Amém. 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 Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas que estão aqui na Assembleia Legislativa e vieram prestigiar essa audiência pública. A todas as pessoas também que estão nos acompanhando nesse momento ao vivo pela TV Alesi. Essa audiência vai ser transmitida na íntegra, presidente, para que todos também não puderam vir, possam acompanhar, seja através da TV, seja dos canais de comunicação dessa casa. E dizer também da nossa satisfação em poder termos nessa tarde esse debate, essa conversa, principalmente no momento onde o nosso país passa por sérias dificuldades, onde infelizmente o desemprego está em alta. E aqui ver tantos jovens nos alegra, porque com certeza teremos condição de, juntos, tentar mudar essa realidade. Antes de eu fazer aqui a saudação aos demais presentes, gostaria inicialmente também de dizer como foi que eu conheci a federação. Na verdade, eu fiz um curso no início de 2015 com um ex-presidente que vocês tinham, o Anderson Souza. Nós fizemos um curso, Paulo, lá no SENAC, curso de oratória com o professor Walter de Souza e o ex-presidente Anderson foi colega nosso. Ele já naquele momento comentava sobre a federação e, em seguida, tive a oportunidade de conhecer o presidente atual, Anderson Souza, que esteve no nosso gabinete e demonstrou a importância. E, naquele momento, eu estava presidindo uma secretaria, a Secretaria de Juventude da Unale, a Unale é a União Nacional dos Legisladores Legislativos do Brasil, onde a gente congrega praticamente 80% dos deputados estaduais. Naquela oportunidade, ano passado, eu era o seu presidente. E fizemos um seminário no Espírito Santo sobre juventude e levamos, para ser um dos palestrantes, o ex-presidente da Brasil Júnior, André Golfito, com que tive a oportunidade também de conversar e dialogar e entender um pouco mais desse movimento de vocês. Lá, com a apresentação deles, a gente ficou fascinado, bem como os colegas deputados que lá estavam, por saber que existe esse trabalho sendo desenvolvido, mas ainda que é pouco divulgado. No meu caso, de vários colegas, Jardel, a gente não tinha essa dimensão. E eu espero que hoje, quando a gente fez esse convite para fazer essa audiência pública, que também essa audiência pública sirva também, além dos debates, para que a sociedade sergipana, que está nos acompanhando pelos meios de comunicação, possam também ter a noção que nós tivemos da importância dos senhores no atual cenário. Queria também aqui, nesse momento, saudar o senhor Nélio Miguel Júnior, representando o Conselho Estadual da Juventude, o senhor Gil do Cravo, representando a Liga de Advogados e Empreendedores do Brasil, o senhor Marcelo Dózia Leite, representando o Sergipe Parque Tecnológico, o senhor José Alves de Oliveira Neto, representando a empresa ISI Soluções Ambientais, o senhor Júlio Denaci dos Santos, representando a empresa Júnior da Faculdade de Estácio, o senhor Danilo Oliveira Costa Nunes, representando a empresa Mais Contato, senhores estudantes da Universidade Federal de Segipte, senhores estudantes da Faculdade Pio X, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos bem-vindos aqui a esta casa. E para dar início a essa audiência pública, nós primeiramente teremos aqui a participação de três palestrantes, e em seguida nós teremos um debate entre os que assim desejarem. Nós iremos fazer essa interação entre os senhores e os representantes que estão aqui na mesa. Mas como primeiro a ocupar a tribuna, convido o senhor Cláudio Vinícius Silva dos Santos, ele é graduando do curso de bacharelado de administração da Universidade Federal de Segipte, e é o atual diretor de desenvolvimento da Federação Segipana de Empresas Júnioras, foi assessor de marketing da EJA UFIS, consultoria 2014, e diretor de gestão de pessoas 2015, também na EJA UFIS. O senhor Cláudio Vinícius terá o tempo de dez minutos. Bem, boa tarde a todos e a todas. Gostaria primeiramente de agradecer ao excelentíssimo senhor deputado Jorge Passos, e ao senhor Jardel Santos de Nascimento, presidente da Federação, e que em nome de quem eu agradeço a todos. Bem, para a gente poder começar a palestra, em detrimento do assunto que é Empresa Júnior, falar do movimento Empresa Júnior é falar da maior escola de empreendedorismo do país. Só vou esperar colocar em modo Telaxi aqui, para a gente poder dar continuidade, poder passar aqui o slide. É, porque vai ficar meio cortado. É, sendo que, Bom, então, enquanto o pessoal vai lá conseguindo colocar o slide em sala cheia, a gente vai adiantando aqui, certo? Como eu vinha falando, falar de Movimento Empresa Júnior é falar da maior escola de empreendedorismo do Brasil. Para aqueles que ainda não sabem, o Movimento Empresa Júnior surgiu na França, justamente porque o cenário desse país era um cenário de economia ruim, taxa de desemprego elevada e a maioria dos estudantes universitários não tinham oportunidade de entrar no mercado de trabalho, não tinham oportunidade de aprimorar seu conhecimento técnico, seu conhecimento acadêmico de forma prática porque as empresas do local já demandavam uma certa experiência para poder trabalhar lá e eles não tinham como desenvolver essa experiência pois para adentrar no mercado de trabalho estava muito difícil já que as taxas de emprego estavam diminuindo e... então, foi na LESSEC lá na França em 67 que foi criada a primeira empresa júnior do mundo os estudantes notaram que pelo fato desse cenário eles precisavam tomar uma iniciativa para poder se desenvolver então eles criaram uma organização sem fins lucrativos que prestaria serviços para as empresas e para o mercado local então, a partir daí eles tinham a oportunidade de se desenvolver colocar em prática o que eles aprendiam em sala e impactar o mercado local certo? e a partir de então nos anos seguintes o movimento foi se expandindo dentro da Europa e em 69 já foi criada a Confederação Francesa de Empresas Juniores ou seja, em menos de dois anos o movimento já tinha se expandido de uma forma tão intensa que foi preciso criar uma confederação já para poder representar o movimento naquele país certo? enfim o cenário do Brasil como todos já sabem é bem parecido com o cenário da França daquela época hoje a gente tem como o deputado mesmo falou taxas de desemprego elevadas o cenário econômico está bem ruim enfim então contextualizando com o cenário daqui do Brasil como é que surgiu no final da década de 80 chegou aqui lá em São Paulo na verdade através da Câmara de Comércio Brasil e França o conceito de empresa júnior e foi em 88 que surgiu a primeira empresa júnior do Brasil lá na FGV certo? e de 88 para cá o movimento ele vem se expandindo cada vez mais e logo em 2003 foi criada a Confederação Brasileira de Empresas Juniores a Brasil Júnior e hoje o Brasil possui o maior número de empresas juniores no mundo para vocês terem uma ideia de que apesar do movimento ter surgido na Europa hoje o Brasil suporta o maior número de empresas juniores e empresários juniores do mundo bem justamente por causa desse cenário desse contexto que a gente fala para vocês do Brasil está com cenário econômico ruim e a gente precisa se desenvolver economicamente a gente precisa desenvolver as universidades o mercado a missão do movimento empresa júnior é formar por meio da vivência empresarial empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil certo? essa é a razão da nossa existência e quando eu falo para vocês sobre vivência empresarial que é através disso que o universitário ele aprende na prática e através disso que o universitário vai se desenvolver para o mercado o que a gente quer dizer com isso? a gente tem lá o estudante certo? que acabou de entrar na universidade ou está lá na universidade e quando ele entra na empresa júnior ele vai ser capacitado e vai ser desenvolvido em três pontos basicamente o primeiro ponto é o aprendizado por gestão a empresa júnior é gerida unicamente por estudantes então os estudantes eles precisam aprender a gerir a própria empresa certo? então quando eles entram quando os universitários entram na empresa júnior eles vão ser capacitados para gerir certo? eles vão viver na prática essa gestão através de trabalho em equipe através de desenvolvimento de projetos que eu vou tratar um pouco mais na frente e assim ele vai experimentar na prática também liderança como ele vai trabalhar com equipe vai gerenciar times ele vai se formar enquanto um líder e aí o movimento trabalha as competências gerenciais dentro desse universitário a segunda forma de aprendizado é o aprendizado por projetos primeiro quando o universitário ele vai entrar na empresa júnior ele vai ser capacitado para fazer projetos ele vai ter contato com o mercado certo? e assim ele vai impactar esse mercado esse cliente trazendo propostas inovadoras trazendo serviços que resolvam o problema daquele cliente certo? e o terceiro ponto é a cultura empreendedora onde o empresário júnior ele vai participar ativamente da rede como eu falei para vocês a gente não é um órgão só não é uma empresa júnior em Segipte não é uma empresa júnior aqui no Nordeste somos um movimento mundial e esse movimento ele é tudo interligado certo? então os membros eles participam ativamente da rede trazendo projetos que também melhorem o nosso movimento eles compreendem o potencial de toda essa rede justamente pelo fato de como somos um movimento brasileiro mundial a gente precisa ter noção do quão grandes somos e de qual é o nosso propósito que já vai para a terceira parte que é a internalização do propósito do movimento o movimento empresa júnior ele não simplesmente existe por existir ele tem um propósito alinhado certo? e esse propósito justamente são esses quatro pontos o nosso primeiro compromisso é com o Brasil e a gente vai trabalhar justamente porque a gente quer um Brasil mais competitivo certo? a gente quer um Brasil mais ético um Brasil mais educador e colaborativo bem então para resumir e fechar esse conceito de empresa júnior já que a gente já falou de como surgiu e qual o contexto brasileiro uma empresa júnior é basicamente uma organização sem fins lucrativos gerida unicamente por estudantes e esses estudantes vão ter uma orientação de um professor tutor certo? como é uma organização sem fins lucrativos os preços são bem abaixo do mercado e o foco da empresa júnior está em prestar serviços e projetos para o mercado e dessa forma vai capacitar os universitários para se tornarem melhores profissionais durante sua vida bem quando a gente fala sobre Brasil mais competitivo a gente fala de um Brasil com empresas melhores governos melhores e universidades melhores nossas instituições precisam desempenhar com excelência o seu papel na sociedade para que a gente possa alcançar o país em que a gente quer viver o Fórum Econômico Mundial define competitividade como conjunto de instituições políticas e fatores que determinam o nível de produtividade de um país no relatório de 2015 o Brasil consta na 57ª posição entre 144 países nossa responsabilidade enquanto movimento não é simplesmente ser maior e melhor que os outros países a gente simplesmente quer melhorar a sociedade onde a gente vive certo? enfim quando a gente fala de Brasil mais ético a gente fala de um Brasil mais íntegro e um Brasil mais comprometido com a verdade hoje a gente vive um contexto de muitos escândalos de corrupção e a ética ela se torna uma aspiração para essencial para que a gente possa ser mais próspero enquanto movimento e trazer mais resultados para o nosso país de forma coisa o MED como a gente costuma chamar o movimento empresa júnior proporciona elevado grau de autonomia e responsabilidade a universitários que estão no final de formação de sua identidade certo? Enfim a gente põe nossos limites e a gente testa nossos limites nas empresas juniores e assim a gente não tem nossos idealismos oprimidos por um mundo antigo e descrente a gente realmente acredita que a ética tem um poder essencial para o crescimento do movimento e a construção de um país melhor quando a gente fala de um Brasil mais educador a gente fala de um Brasil que empodera mais as pessoas a realizarem mudanças próprias certo? A educação é o grande pilar do movimento o movimento ele surgiu basicamente para isso a gente acredita que o acesso à informação permite as decisões mais conscientes no âmbito individual quanto ao coletivo apenas por meio do aumento da simetria das informações é possível diminuir as desigualdades e permitir que qualquer pessoa gere impacto que almeja na sociedade enquanto cidadão enfim quando a gente fala de Brasil mais colaborativo a gente fala de um Brasil em que os atores integrados geram micro-revoluções por todo o país hoje o egoísmo a vaidade a desigualdade são males que assolam o Brasil certo? e a transformação que todos nós queremos ver só acontecerá quando todos estiverem conectados de forma inclusiva e acreditando que não estamos aqui por um bem individual mas a gente está aqui por um bem comum a todos bem esses são as nossas propostas e quais são os valores do movimento empresa júnior o que é que determina a nossa forma de trabalhar dentro desse cenário dentro desse contexto o primeiro é compromisso com o resultado todas as empresas juniores são orientadas para ter um compromisso com o resultado significante para o cenário orgulho de ser médio como a gente costuma chamar o movimento empresa júnior nós somos apaixonados de verdade por esse movimento o Arthur vai falar daqui a pouco todo empresário júnior que participa realmente de fato da rede do movimento empresa júnior é muito impactado pelo nosso sistema o terceiro valor que a gente trabalha é a transparência nós somos transparentes com tudo o que fizemos com tudo o que fazemos com todas as nossas ações e justamente vem essa questão da ética nós temos também a sinergia somos unidos toda a rede brasileira ela é muito unida o estado de Segipe não está isolado trabalhando sozinho a gente consegue ter auxílio de outros estados todos os empresários juniores conseguem trabalhar alinhados com outros empresários juniores de outros estados então o movimento ele é muito forte e ele é muito unido e por último é o inconformismo a postura empreendedora todos que participam da empresa júnior todos que participam estão ligados com o empreendedorismo com empresas juniores tem essa veia do inconformismo a gente está dentro de um cenário ruim no Brasil e a gente realmente quer mudar as coisas certo? bem então o contexto que eu estava falando para vocês a gente está em um contexto de desaguardado social certo? de desocupação por causa dos desempregos e uma recessão econômica e o movimento de empresas júnior ele vem justamente para tentar bater de frente com esse cenário trazendo propostas inovadoras para o mercado e fazendo com que os estudantes realmente se capacitem e tenham voz para mudar todo esse cenário na região onde eles se encontram bem então para resumir a gente acredita que para solucionar esse problema o primeiro pilar é a educação para reduzir as desigualdades como eu falei para vocês o movimento empresa júnior ele vai capacitar o universitário entre exâmetros por gestão por projetos por cultura e a gente quer levar essa educação o segundo ponto é o empreendedorismo justamente para que possam gerar oportunidades e ver nessa crise as oportunidades e por último redes como eu falei para vocês nós não somos apenas uma empresa júnior não estamos situados apenas em um local nós fazemos parte de uma rede estamos localizados no Brasil estamos localizados no mundo então através dessa rede e melhorando cada vez mais expandindo essa rede a gente vem trazendo mais resultado então como gerar esse impacto agora basicamente a gente vai trabalhar em cima de três pilares o primeiro é a rede como eu falei para vocês desenvolvendo mais o empresário júnior Cláudio é a questão do tempo mas nós vamos dar mais dois minutos para as conclusões então basicamente a gente vai trabalhar em cima da rede vai capacitar o empresário júnior e o empresário júnior vai trazer impacto para a universidade para o mercado e para o Brasil a responsabilidade das empresas juniores é buscar excelência em gestão estabelecer um sistema consistente de gestão realizar mais projetos e serviços dentro do local e do ecossistema onde elas atuam e realizar melhores projetos e serviços sempre estar em busca de melhorias e sempre estar se inovando e a visão do movimento empresa júnior para 2018 é fortalecer a educação empreendedora no país alcançando 27 federações 600 empresas juniores sendo 330 de alto crescimento bem é isso o movimento empresa júnior eles é lá pelo Brasil empreendedor e nosso primeiro compromisso é com o nosso país a gente realmente espera trazer mudanças significativas para esse cenário e que todos vocês sejam parte disso obrigado 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 Claudio Vinícius antes de chamar o próximo orador gostaria também de convidar para fazer parte aqui da mesa o senhor Sidney Vasconcelos ele é presidente do conselho regional de administração cegipe nesse momento passamos a palavra ao administrador Arthur Henrique Verona Fontes ele é graduado pela Universidade Federal de Cegipe e pós-graduado em gestão estratégica pela Universidade de São Paulo USP entrou no movimento empresa júnior na EJA UFIS consultoria empresa júnior de administração da UFIS em 2007 e ficou até 2011 passando pelos cargos de trainee de marketing diretor de qualidade presidente e presidente do conselho administrativo montou sua primeira empresa em 2009 ainda na faculdade a 4Pol Consult empresa de consultoria e pesquisa que permanece como sócio fundou também em 2012 a Nelwork um dos primeiros escritórios co-work do estado que hoje possui duas unidades na capital sergipana com a palavra Arthur pelo período de 20 minutos obrigado necessário isso no senhor deputado Jorge Passos obrigado pelo convite também e pela oportunidade senhor Jardel Santos nascimento presidente executivo da Federação Sergipana de Empresas Juniores também agradeço o nome de todos os presentes e aos componentes da mesa bom pessoal eu vim aqui hoje na verdade a convite do deputado Jorge e do Jardel basicamente porque eu sou talvez uma prova viva do que o movimento Empresa Júnior faz de fato com quem participa dele e assim eu costumo dizer para as pessoas que eu tenho contato que já estão no movimento todos os empresários e estudantes que estão no movimento eu costumo falar com muita ênfase o quanto eu ganhei em participar desse movimento eu até faço uma brincadeirinha dou um puxão de orelha falando para eles que a gente ganha muito mais do que doa porque como eles comentaram é uma associação sem fins lucrativos então as pessoas que estão lá apesar de dedicar tempo e muito tempo e muito esforço não recebem não são remunerados por isso então muitos pensam que por isso o valor é menor mas na verdade a gente recebe muito mais do que doa e eu tento ser bem enfático quando eu falo com os empresários juniores sobre isso antes de mais nada eu queria parabenizar a iniciativa tanto do deputado do excelente deputado Jorge como do Jardel também da federação por essa iniciativa de trazer a pauta aqui para a Lese e realmente levantar essa discussão sobre o empreendedorismo sobre a importância da empresa no empreendedorismo no estado que eu acho que a gente tem muito a ganhar bom vou falar um pouco como tudo começou vou botar uma foto de um bebê porque é mais ou menos como a gente se sente quando a gente entra na faculdade a gente está ali abre os olhos cada coisa cada coisa que a gente vê é uma coisa diferente a gente tem um estranhamento muito grande alguns veteranos nos dão um trote então é um pouco do que acontece na nossa vida quando a gente começa tudo é novo tudo é uma descoberta e a gente chega sem informação de fato a gente chega sem saber o que a gente vai encarar lá o que a gente precisa fazer para ser melhor o que a gente precisa fazer para poder aproveitar aquele período que a gente já está vivendo ali que a gente sabe que é um período muito importante a gente chega lá sem saber o que a gente precisa de fato fazer para aproveitar da melhor forma possível aquele momento certo então eu acho que o retrato de um bebê esse estranhamento é equivalente ao que a gente vive no início da faculdade bom antes da faculdade eu sempre tive essa vontade de emprego eu sempre tive em casa um esperamento muito bom do meu pai ele foi empresário ele foi empresário do setor de informática aqui do estado ele sempre teve muita essa motivação de empreender e eu sempre vi isso como uma coisa muito boa desde sempre então foi aí que eu cheguei e escolhi o curso de administração para poder fazer me graduar e aí eu cheguei à faculdade sem muita expectativa mas com muitas vontades muitos sonhos e na faculdade eu me vi deparando com uma situação que era o aspecto extremamente teórico das matérias eu acho que eu vi algumas cabeças balançando aqui eu imagino que quem é estudante já passou por isso isso principalmente no início do curso a gente sabe que a gente se depara com um aspecto muito teórico das universidades e das temáticas que são levantadas na universidade dos professores muitos deles não aliarem a prática à teoria e isso de uma forma ou de outra me tirou me fez pisar um pouco no freio que estava com tanta motivação aquela coisa do bebê querendo andar querendo caminhar e tal aí surgiu o primeiro processo seletivo da empresa Júnior mas como eu já estava nesse campo uma motivação mais ou menos ali eu falei rapaz eu vou ainda me meter no negócio que eu não tenho como não ganho dinheiro com isso sendo que administração para quem não sabe eu sou graduado administração na universidade federal a administração tem vaga de estágio para quem quiser certo mas lógico para ser recepcionista para ser esse tipo de coisa na maioria das vezes então a gente sofre um pouco com isso por vagas que sejam de fato de qualidade que tem a ver com o nosso curso mas eu tinha uma oferta tão grande de vagas que eu seria remunerado e aí na primeira oportunidade que me falaram sobre a empresa Júnior eu achei bacana mas não me envolvi certo mas aí dois colegas meus entraram na empresa Júnior e aí a gente conversava eles falavam Arthur você tem essa vontade de fazer de empreender e tal você devia entrar também aí foi quando eu aceitei o convite aí tem uma referência enfim excluindo qualquer envolvimento político mais uma intenção de convocação mesmo e eu aceitei a convocação da empresa Júnior de participar do processo seletivo e eu fui contemplado com uma vaga na EJA UF consultorismo na empresa Júnior de Administração certo e desde então eu digo pra vocês que foi realmente um grande marco na minha carreira né eu de lá pra cá lógico eu tive que me esforçar muito pra conquistar cada pedacinho do que eu conquistei que ainda não é muito mas o esforço foi muito grande mas eu digo a todos que sem dúvida foi um grande passo que eu dei naquele momento lá na faculdade ainda com um ano só de faculdade foi ter entrado na empresa Júnior isso mudou radicalmente e eu não tenho dúvida alguma que mudou radicalmente o meu futuro né e influenciou muito o que eu sou hoje o que eu gostaria de ser no futuro certo então a empresa Júnior ela promoveu pra mim uma experiência prática é uma coisa que eu sentia muita falta na faculdade eu não sei como é que está hoje eu soube que melhorou já bastante mas soube também que ainda tem muito a se melhorar mas eu sentia muita falta a gente falava de quando a gente discutia sobre alguma temática sobre alguma ferramenta de gestão a gente falava de Coca-Cola de General Electric enfim de cases que até certo ponto e aí por um bom tempo principalmente no nosso estado inacessíveis então eu não falava do padeiro do empresário micro empresário a gente sempre usava temática vinculada a grandes corporações e pior do que isso é desvinculada com a prática de fato isso funciona quem já aplicou isso daqui realmente funciona isso não era pautado em boa parte das nossas matérias e aí a empresa Júnior me ofereceu um mundo de oportunidades nesse sentido de eu descobrir o que é realmente ser empresário será que será que eu vou gostar mesmo de ser empresário e aí me oportunizou essa experiência prática vivencial do que é ser empresário experiência prática inclusive no meu curso também porque a empresa Júnior fornece serviços que estão vinculados ao seu curso então eu experimentei coisas que eu experimentei coisas nos meus primeiros anos de faculdade que eu só vim aprender de fato no meu curso lá no final como um planejamento estratégico por exemplo eu tive que desenvolver um planejamento estratégico quando eu era segundo, terceiro período sendo que a gente só pega essa matéria no final do curso por exemplo e pra mim foi muito bom porque eu busquei informação eu fui além quando eu cheguei nessa matéria eu já tinha um passo à frente já busquei me aprimorar questionar mais aquela informação certo além disso tudo a rede de relacionamento que eu conquistei a partir disso daí a gente sabe que relacionamento é uma coisa muito importante na nossa sociedade nas nossas profissões então até hoje eu digo pra vocês sem medo de errar eu utilizo a rede de relacionamento que eu criei naquela época ainda então eu não sou tão velho mas eu saí em 2011 então já tenho um tempinho aí de chão após a faculdade então virou ver realmente a realidade e os desafios que o empreendedor sofre então eu tive momentos difíceis na empresa júnior eu tive momentos que eu tive que bater de frente com o meu conselho administrativo por exemplo enquanto eu era diretor presidente a gente sabe que isso é uma realidade do nosso dia a dia nas empresas nas instituições governamentais ou não então esses desafios que foram aparecendo ao longo da minha vida enquanto empresário júnior me desenvolveram de uma forma que eu acho que nenhuma outra experiência é capaz de fazer dentro da universidade eu sou categórico em falar isso não quer dizer que as pessoas não possam ter outras fontes de experiência mas eu tenho certeza que nesse aspecto a empresa júnior é a melhor de todas certo? então eu comecei a encarar o curso de uma outra forma eu não estava mais ali de forma instrumental eu não estava mais encarando a universidade olha eu tenho que tirar nota tal eu tenho que passar eu tenho que estar presente senão eu perco por falta não era esse o objetivo e aí começou a mudar totalmente a forma como eu encarava cada aula por exemplo visualizar o que o professor estava falando com o que aquilo tem de efetividade na minha vida no meu dia a dia e questionar quando não tem por exemplo então isso eu me peguei um tempo e aí nesse momento a gente gera um incômodo de fato porque você percebe que tem muita coisa que precisa ser melhorada no sistema acadêmico de maneira geral tanto é que vem aí esse vem sendo revolucionado o sistema acadêmico é a de por aí vai então não tem mais espaço para amadorismo não só amadorismo mas não tem mais espaço para quem está olhando para trás certo? e aí tem a questão do relacionamento interno mesmo da empresa júnior que também te gera um aprendizado estúpido de relação interpessoal de como você precisa se portar para convencer uma pessoa de fato daquela sua opinião como você a importância da sua empatia numa argumentação e por aí vai então os ensinamentos que eu tive na empresa júnior eu calculo como inestimáveis realmente e isso influenciou minha carreira de uma forma decisiva na verdade por que eu disse que eu sou prova viva de que isso influencia eu vou mostrar um pouquinho do porquê disso a primeira empresa que eu abri foi em 2009 a Fort Pro Consult que é uma empresa de pesquisa consultoria estou falando porque é pesquisa consultoria porque é isso que a empresa júnior de administração faz também então a EJA UFES a empresa júnior de administração não me deu só aqueles aprendizados ela me deu conhecimento técnico aí eu valido tudo o que o diretor da C Júnior Cláudio falou ele me deu um aprendizado técnico me deu um aprendizado empreendedor mesmo capacidade empreendedora de gerenciamento de relacionamento então a minha primeira empresa em 2009 ainda na faculdade e ainda na empresa júnior tinha como serviços serviços similares e em vários deles iguais ao que eu fazia na empresa júnior então ou seja eu aprendi a ser o que sou hoje na empresa júnior enquanto profissional certo não só isso a empresa júnior me deu meu sócio então você vê que a relação que eu tenho todo mundo diz que a sociedade é um casamento então um dos meus casamentos foi a empresa júnior que me deu eu lembro até hoje que eu estava há poucos dias dentro da empresa júnior e aí eu peguei uma uma carona com o ex-presidente e hoje meu sócio o Vitor Nery peguei uma carona dele no vermelho que todo mundo dizia que parava no meio do caminho eu fui morrendo de medo mas eu peguei essa carona e quando ele saiu eu apertei a mão dele e falei assim vamos abrir uma empresa isso não aconteceu tão rápido foi lá já para o meio da minha carreira na empresa júnior em algum momento ele me chamou para ser estagiário numa empresa que ele estava trabalhando como coordenador e aí depois disso a gente resolveu montar a empresa então você vê como a relação e o que eu ganhei realmente com a empresa júnior até hoje eu utilizo muito a rede de relacionamento que eu tive na empresa júnior tanto para gerar negócios parcerias certo? e aí veio a minha outra empresa que é a networking o meu sócio também é empresário júnior mas daí já não mais da UFIS ele foi é ex-empresário júnior da Softin que é a empresa de tecnologia da empresa júnior da área de ciência e computação e também esse negócio tem muito a ver com o que a empresa júnior tem como objetivo que é incentivar o empreendedorismo a gente lá o tempo todo respira o empreendedorismo vêem empreendedores nascendo e isso tinha muito a ver com o que eu via naquele dia a dia da empresa júnior agora uma coisa interessante a empresa júnior não só não só atrai pessoas que querem abrir empresas certo? e por isso que a gente leva muito em consideração essa questão do comportamento empreendedor não só como uma abertura de empresas mas sim como uma inquietude com uma inquietude frente a situações é uma forma de encarar digamos assim cada situação então nesse negócio a gente conseguiu fazer parcerias com a Sejuni e com várias empresas júniores certo? bom e aí eu chego para a questão central ao meu ver desse debate aqui dessa audiência pública o que tudo isso tem a ver com o que a gente está discutindo o que tudo isso de empresa júnior tem a ver com o empreendedorismo e com o nosso estado mais precisamente aí eu volto o bebê a gente retoma para o bebê chegando na faculdade sem expectativa ou com muita expectativa e com a incerteza em altos níveis esse bebê se ele não é bem trabalhado naqueles 4 ou 5 anos de universidade ele sai com uma idade um ano mais velha do que isso daí e aí o que acontece quando ele vai para o mercado e ele não amadureceu e ele não recebeu os inputs de informação e conhecimento que ele realmente precisava para encarar o mercado de trabalho do jeito que está hoje competitivo inovador ágil e aí o que acontece com ele esse bebê vai passar mais uns 5 anos amadurecendo e tentando se desenvolver e isso quem perde a sociedade como um todo as empresas perdem o estado perde isso daí nos distancia de inovações que podem ser geradas no nosso estado quanto maior o grau de desenvolvimento e maturidade daqueles estudantes ali durante a faculdade maior a propensão de eles criarem soluções para a sociedade por exemplo de eles se tornarem líderes da sociedade que é um dos objetivos da Brasil Junior transformar pessoas capazes de movimentar o Brasil de liderar realmente o Brasil mas e se ele foi lá passou a faculdade engatinhando demorou para aprender a andar será que ele vai ser realmente esse líder para a sociedade ou o líder que a sociedade precisa então esse é o questionamento que eu queria deixar com essa foto do bebê bom então o papel da empresa Júnior para o aluno certo só para caracterizar e aí me caracterizar dentro desses aspectos incentivo o aluno a empreender eu lembro até hoje eu estava em uma aula de direito uma das aulas de direito lá da grade do curso de administração a professora perguntou mas estava falando sobre concurso público e falou mas é óbvio que todo mundo quer concurso público levanta a mão aí quem não quer concurso público eu fui o único que levantei a mão e não tenho nada contra o concurso público certo gente mas eu fui o único que não tinha como objetivo fazer um concurso público a partir da minha graduação isso não tenho nada de orgulho para falar em relação a isso certo eu tenho na verdade é muito pesar de pensar que todas aquelas pessoas estavam ali naquela turma não são todas da minha faculdade lógico mas todos da minha turma estavam pensando num único objetivo e eu tenho convicção novamente nada conta concurso público mas eu tenho convicção de que todo mundo pensando igual não é o caminho para uma sociedade diferente certo então a empresa juni incentiva o aluno a empreender ele aprende aquilo ali na prática ele começa a se apaixonar pela ideia de empreender isso eu vi nos olhos dos meus colegas certo isso eu vi eu vejo hoje nos olhos dos empreendedores dos empresários juniores que estão no dia a dia às vezes a gente tem contato certo além disso ensina como funciona na prática uma empresa o empresário junior ele tem uma dificuldade mesmo o empresário junior tem dificuldade de entender de realmente entender na prática como funciona uma empresa às vezes por estarmos dentro de uma mãe que é a universidade isso dificulta a gente visualizar o que de fato influencia no mercado e aí eu tento mostrar muito para os meninos da empresa juniores de administração quando a gente conversa essa realidade tentar jogar eles mais para a realidade de mercado mas imagine quem não passou pela empresa junior o quão distante está da realidade então outra coisa importantíssima aproxima a universidade do mercado hoje existe um distanciamento muito grande da universidade da universidade com o mercado e isso faz com que nossa sociedade ande a passos lentos mesmo para se desenvolver a gente sabe que a universidade tem uma máquina de intelectuais que não está sendo utilizada para muita coisa a gente sabe que tem muita gente lá projetando coisas interessantes que eles não pensam como isso pode ser útil de verdade ao invés de ser útil para um doutorado para uma tese de mestrado certo? esse é um ponto que eu queria destacar e eu vou voltar nele rapidamente depois eu fiz uma alusão a essa questão da prática imagina um administrador que eu vou dar o exemplo do meu curso mas isso serve para todos os custos das empresas juniores imagine um administrador que não tem contato com o mercado por exemplo é a mesma coisa de um médico que sai da faculdade sem ter contato com nenhum paciente será realmente que esse médico sabe o que o paciente precisa ou ele só aprendeu o que é o paciente o que é o mercado por exemplo sem ter tido contato nenhum sem ver o que a pessoa diz como ele reage então essa é uma indagação que eu deixo que tem muito a ver com o papel da empresa júnior para o aluno e para o mercado na sociedade a empresa júnior forma líderes eu sou realmente eu acompanho as pessoas que saem das empresas juniores e tem muitas delas que estão em cargos muito importantes do nosso estado do nosso país também eu conheço várias pessoas do Brasil Júnior na minha época e vejo eles em qual patamar eles estão hoje na sociedade e realmente vejo que eles formaram líderes que geram impacto na sociedade formam potenciais empreendedores que é o que a gente precisa hoje na nossa sociedade crise nenhuma sai sem confiança e sem vontade de empreender crise nenhuma acaba se depender se não passar por essa motivação empreender e gerar emprego e gerar inovações e gerar soluções para o mercado e gerar mudanças reais na sociedade formam potenciais mais qualificados e com visão mais holística você não entende só daquilo ali quando você é empresário você não pode entender só daquilo ali você tem que entender um pouco de tudo para que ir muito daquilo ali na verdade também promove serviços com preços menores para o mercado então empresas que precisam de apoio que as vezes não tem investimento para isso acabam tendo acesso não é regra geral as vezes grandes empresas contratam empresas juniores também e formam massa crítica para a sociedade esse auditório é um exemplo disso certo essa plenária é um exemplo disso pessoas massa crítica que está interessada no desenvolvimento do nosso estado bom e finalmente para finalizar minha fala eu queria fazer uma provocação e aí já já deixar essa provocação para o presidente da federação o que a gente pode fazer realmente para incentivar ainda mais de empreendedorismo no nosso estado ele vai passar alguns dados interessantes sobre empreendedorismo no país no nosso estado e vocês vão ver que a gente tem muito a caminhar e aí o que a gente pode fazer de fato para mudar essa realidade o que a empresa júnior a sociedade essa casa e as instituições que estão aqui representadas podem fazer para incentivar esses jovens que estão na universidade que daqui a pouco não estarão mais e ainda são bebês será que eles vão se desenvolver realmente nesses 4 anos 5 anos então algumas sugestões que eu acredito que sejam muito importantes a desburocratização que é algo que está em tema o tempo todo a gente sabe que isso daí não é novidade e eu acho que já há um esforço muito bom para isso a gente já caminhou muito nesse sentido mas ainda falta falta coisas óbvias que a máquina estatal tem dificuldade de interpretar e resolver aproximação da academia com o mercado isso eu acho essencial eu vejo essencial facilitar essas barreiras tirar essas barreiras tentar motivar isso aí é uma coisa importante motivar que as pessoas de mercado tenham interesse de estar ali ao lado da universidade hoje nem as pessoas de mercado não querem estar lá perto e tão pouco as pessoas que estão lá dentro querem ver o mercado eu cheguei a ouvir de uma professora que eu admiro muito falar assim Arthur eu não quero você aqui não quando estava acabando eu falo professora eu estou pensando em fazer mestrado nem venha nem chegue aqui eu quero estudante não quero jeito de mercado não admiro muito ela ela me ajudou muito na minha faculdade mas eu questiono a forma como isso está sendo encarado principalmente quando a gente fala de um curso de administração por exemplo será realmente que o que está sendo produzido naquele mestrado é útil para a sociedade e se não for útil será que vale a pena eu deixo esses questionamentos e essa provocação para que tanto o mercado se aproxime com a sociedade ou com a universidade como vice-versa melhoria do ambiente do ecossistema de negócios então as instituições se unirem para mobilizar o ecossistema a gente tem instituições hoje instituições não comunidades que a gente chama como Caju Vale que é o ecossistema empreendedor inovador aqui do estado que a gente está mobilizando diariamente amanhã hoje a gente tem reunião inclusive no CDL do Caju Vale e a gente está o tempo todo pensando em como ajudar as pessoas a se pegarem as ideias que eles têm e aplicarem daqui a pouco são essas inovações que estão sendo aqui engatinhando aqui como bebês que daqui a pouco estão no jornal com uma grande revolução de alguma sociedade com uma grande revolução de uma solução para um problema que ninguém conseguia resolver a tecnologia nos promove isso ela dá acesso às pessoas que parecem muito distantes mas que podem resolver problemas reais então uma outra sugestão é justamente aproximar esse incentivo desse ambiente de startups de inovação a gente sabe que se a gente pensar em commodities só se a gente pensar em produção só agropecuária isso é importantíssimo até para a sobrevivência do mundo de maneira geral mas a gente sabe que o que agrega valor hoje de fato é a produção intelectual tanto aos dividendos do estado como o PIB e tudo mais como também as pessoas e a sociedade então eu deixo essa provocação para mobilizar todas as instituições que estão aqui presentes e a casa e todos os empresários juniores a pensar um pouco mais nesses itens ok muito obrigado boa tarde a todos obrigado Arthur nesse momento nós iremos ouvir a palestra do senhor Jardel Santos Nascimento graduando no curso de bacharelado em engenharia da computação na Universidade Federal de Sergipe Jardel atual presidente executivo da Federação Sergipana de Empresas Júniores foi por duas vezes diretor-presidente da Softin Empresas Júniores de Computação da UFES que ocupou diversos cargos na Federação Sergipana de Empresas Júniores com a palavra Jardel por 20 minutos boa tarde a todos gostaria primeiramente de reforçar o agradecimento da Federação ao deputado Geo de Passos que abriu as portas da Assembleia Legislativa para esse importante tema que que o Estado precisa conhecer agradecer a todos os empresários juniores que estão presentes hoje aos telespectadores da TV Alese que nos assistem a toda a sociedade civil que está presente hoje nessa casa então senhores o tema da minha apresentação é como podemos impactar como é que é um ecossistema com empresas juniores pode se desenvolver e promover desenvolvimento para o nosso Estado imagine o seguinte imagine um ambiente onde diversos atores interagem para a sobrevivência para a evolução para o desenvolvimento imagine um ecossistema onde várias várias pessoas interagem para resolver problemas pessoais problemas que os afligem e que afligem os outros é dessa forma que surgem os ecossistemas empreendedores e um ecossistema empreendedor nada mais é que um ambiente seja uma cidade uma região um país que é dotado de atores que em menor ou maior grau contribuem para o desenvolvimento do empreendedorismo através de suas interações um ecossistema empreendedor eu vou apresentar mais a frente ele deve ser composto não só por micro atores mas além desses micro atores devem estar atuando em conjunto para buscar soluções e resolver problemáticas em conjunto como uma metodologia para exemplificar um ecossistema empreendedor nós podemos utilizar um que foi desenvolvido pelo Daniel Eisenberg que é professor de Harvard onde ele fala o seguinte que o ecossistema empreendedor ele é composto pelos seguintes atores mercado políticas finanças capital humano cultura e suporte dentro de capital humano nós temos uma seguinte problemática segundo dados da Endeavor que é uma grande instituição do nosso país infelizmente a maioria das instituições de ensino superior ainda não interagem da melhor forma com o mercado ainda se produz muito academicismo e nesse sentido eu gostaria de abrir um parênteses para a Universidade Federal de Sergipe que fazer uma menção também ao professor Augusto César que é coordenador do núcleo de empreendedorismo da UFSS que tem engajado se engajado em um projeto que é o empreender UFSS que busca desenvolver uma cultura empreendedora dentro da Universidade Federal de Sergipe então nesse sentido a UFSS tem se engatinhado mas fazendo pontuações importantes para debater o tema do empreendedorismo dentro da universidade e como ele pode interagir e impactar a sociedade então faço essa menção à Universidade Federal de Sergipe e ao professor Augusto que vem trabalhando arduamente para melhorar o ecossistema empreendedor do nosso estado com isso senhores a gente perde um pouco do tripé de ensino que é baseado em ensino pesquisa e extensão se você tem uma universidade muito HDMS infelizmente acaba criando uma deficiência de empreendedores e uma coisa que eu falava muito com um professor meu da graduação é que imaginemos que cada turma de uma universidade formasse um empreendedor apenas um empreendedor o quanto de impacto isso causaria no nosso ecossistema colegas de turma que poderiam estar trabalhando juntos um empregando os outros que é assim diminuindo hoje o grande déficit de emprego que existe no nosso país dessa forma senhores a IJ ela se posiciona como uma das principais escolas de empreendedorismo dentro da universidade e quiçá dentro do nosso país com relação a cultura empreendedora o MEG para o MEG o que é o empreendedor o empreendedor é um indivíduo que por meio de seu conhecimento de gestão e o grande senso de responsabilidade ele é capaz de gerar resultados que impactam a sociedade é isso que o MEG prega impacto a sociedade e diante de um cenário tão heterogêneo quanto é o cenário brasileiro e até mesmo o cenário sergipano as empresas juniores elas podem agir como disseminadoras dessa cultura empreendedora disseminadoras de um movimento que tende a desenvolver o Estado e que impacta positivamente e que pode impactar positivamente o ecossistema empreendedor com relação a políticas é necessário que a gente tenha um entendimento muito grande do quanto as políticas públicas podem sim influenciar positivamente no ecossistema como pode ser acelerado os negócios os resultados dentro de um ecossistema no nosso país nesse sentido é importante que todos os atores principalmente a Seio Júnior hoje aqui e a Brasil Júnior serem articuladores e apoiadores de políticas que incentivem o desenvolvimento empreendedor no nosso Estado com a colaboração de diversas organizações como Sebrae Caju Valley e outras iniciativas que possuem nosso Estado que visam uma inovação dentro da economia de Sergipe com relação a finanças temos que hoje que o cenário hoje no cenário brasileiro basicamente o empreendedor ele tem duas maneiras para buscar capital o capital próprio ou o capital de terceiros e normalmente esse capital de terceiros é vindo de bancos onde existem alta taxa de juros e viabilizando muitas vezes até mesmo médios empreendedores a investirem em sua empresa porém existe uma série de políticas editais iniciativas que podem ajudar de forma positiva nesses atores a se desenvolverem e a investirem o problema é que essas iniciativas são pouquíssimo divulgadas existe muito pouco informação sobre editais de fomento editais de inovação aceleradoras entre outros e é necessário que essa informação seja melhor difundida para que sejam criadas oportunidades e condições melhores para os investidores no suporte existem diversas organizações que atuam nesse sentido com o objetivo de fomentar e auxiliar o desenvolvimento do empreendedorismo Sebrae incubadoras aceleradoras e até mesmo as próprias empresas juniores pelo fato como mencionado anteriormente de terem custos operacionais e tributações reduzidas elas se destacam como uma ótima oportunidade para empreendedores melhorarem seus serviços e melhorarem a sua empresa por fim o mercado que é a interação do empreendedor com seus clientes fornecedores e outros stakeholders e nesse cenário percebe-se que existem algumas iniciativas de órgãos que buscam conexão entre si formando as chamadas redes empreendedoras que ainda existem em escassez no nosso país tudo isso senhores foi uma contextualização para nós pensarmos no impacto que nós podemos gerar o MEG o movimento empresa júnior impacta diretamente em três desses atores impacta no suporte às empresas através de seus serviços de qualidade por um preço mais abaixo impacta na formação de líderes empreendedores e consequentemente num capital humano mais qualificado hoje empresas como Ambev Votorantim tem processos seletivos específicos para empresários juniores por acreditar que esses empresários juniores estão um passo a frente eles não vão gastar mais em capacitação para treinar esse cara lá dentro e além disso impacta diretamente na formação de uma nova cultura empreendedora dentro das universidades que impacta nos locais onde está presente e consequentemente uma nova geração de empreendedores para o nosso estado esse senhores é um breve panorama do impacto do movimento Empresa Júnior até o momento só até agosto de 2017 foram gerados mais de 12 milhões de reais em projetos para micro e pequenas empresas mais de 6 mil projetos que hoje estão ajudando a desenvolver micro empreendedores salões de beleza delicatessen padarias açougues entre outros o grande objetivo do movimento Empresa Júnior é impactar as micro e pequenas empresas não os médios não necessariamente os médios os grandes porque esses têm o capital necessário para buscar uma consultoria de qualidade serviço de maior custo as micro não com isso elas têm a oportunidade de se desenvolver e se tornarem ainda mais competitivas e ali embaixo a meta que é a meta do planejamento estratégico da rede que é ao fim desse ano nós atingirmos um faturamento de 18 milhões gerados em projetos com relação ao ano passado ano passado foram faturados em 2016 11 milhões de reais um pouco mais de 11 milhões e no ano anterior cerca de 6,7 milhões então isso mostra a força do movimento Presa Júnior e o quanto ela vem se desenvolvendo e no nosso estado hoje no estado do Cedipe existem cerca de 15 empresas juniores funcionando cerca de outras 15 buscando se regulamentar e buscando a fundação são mais de 400 universitários impactados em 6 cidades do nosso estado e em 7 instituições de ensino tudo isso que começou em 1993 com a fundação da EGEL consultoria a primeira empresa júnior do estado Sergipe Sergipe por mais que o movimento não seja tão conhecido em nosso estado tem pontos importantes a serem levantados nós realizamos em 95 o terceiro ENERG que foi o ENERG que tratou o encontro nacional de empresas juniores ainda num formato muito pequeno não se compara ao que é o evento hoje que reúne mais de 4 mil empresários juniores mas nós realizamos um evento de destaque do movimento de empresas juniores hoje como o Arthur falou temos pós-juniores em situações de destaque em posições de destaque dentro do estado pós-juniores na Embrapa pós-juniores o Elon Silva que hoje é diretor do Banco do Estado entre outros que eu poderia citar que com certeza viram na empresa juniores uma ponte de desenvolvimento profissional e pessoal e como a gente pode conectar começar a conectar esse ecossistema e fazer com que todos os atores comecem a interagir em prol do desenvolvimento do estado é preciso entender primeiro o cenário do nosso estado hoje nosso estado ainda acumula muito do PIB na Grande Aracaju ainda há um olhar muito grande para a Grande Aracaju e isso muitas vezes impossibilita o desenvolvimento de outras potenciais regiões do nosso estado Itabaiana Lagarto Propiar Estância outras cidades que tem um potencial enorme muitas vezes não são tão bem olhadas pelo mercado e acaba tendo uma concentração muito grande do PIB do nosso estado principalmente em Aracaju mais de 40% das empresas estão situadas aqui em Aracaju logo em seguida vem Socorro se eu não me engano São Cristóvão Lagarto e aí se dissemina o restante das empresas então além disso é importante perceber o quanto as micro e pequenas empresas elas impactam na economia do nosso estado hoje no nosso estado um dado trazido da SES são mais de 100 mil micro e pequenas empresas no nosso estado 100 mil pequenas empresas que são o alvo principal o alvo entre aspas das empresas juniores desculpe e que giram boa parte da economia do nosso estado então quando a gente o movimento empresa juniore ela impacta em micro e pequenas empresas ela está impactando em mais de 90% das empresas do nosso estado porém senhores existem dados que a gente precisa se debruçar e entender de uma melhor forma o centro de liderança pública ela tem um ranking de competitividade do nosso estado que a ideia desse ranking é trazer dados para que a sociedade e os órgãos públicos se debrucem em soluções para melhorar os índices do nosso estado infelizmente nosso estado em 2016 ficou em 26º num ranking que traz num ranking que é baseado em 10 pilares então nosso estado em 2016 ficou em 26º em competitividade segundo esse ranking teve as seguintes posições infraestrutura 11º sustentabilidade social 12º segurança pública 25º educação 24º solidão fiscal eficiência enfim entre outros pilares nós ficamos muito mal ranqueados e hoje hoje mais cedo fiquei sabendo do lançamento do ranking de 2017 e Sergipe infelizmente piorou a sua situação hoje Sergipe é o último no ranking de competitividade pioramos todos os índices exceto os dois exceto dois pilares todos os outros foram piorados e isso mostra o quanto a gente tem que trabalhar em prol do desenvolvimento do nosso estado o quanto a gente tem que se debruçar em soluções que visem o desenvolvimento econômico e social de Sergipe e é nesse sentido que assim como o Arthur aliás fazendo um paralelo peço perdão o índice das empreendedoras ela traz um dado muito interessante que mostra o contraste do nosso estado e enfatiza e referenda o dado do PIB segundo esse índice Aracaju é a vigésima ou seja Aracaju apesar de ter vários problemas conhecidos pela nossa sociedade Aracaju é a vigésima cidade que tem o melhor cenário para se empreender no Brasil entre as capitais e grandes cidades então Aracaju sim tem um ambiente onde é possível empreender porém a gente tem que começar a dinamizar isso para todo o estado isso não pode ficar só em Aracaju as experiências de Aracaju as melhores experiências tem que ser levadas para outros estados obviamente de forma adaptada e Aracaju ficou em vigésima inovação capital humano em vigésima em nono infraestrutura em décimo quinto cultura empreendedora oitavo e ambiente regulatório quarto ambiente regulatório basicamente fala sobre a facilidade de se abrir uma empresa questão de tributação entre outros e a cultura empreendedora mostra o potencial que existe no ecossistema e empreender então são dados positivos que a gente traz também e isso tem que causar uma reflexão em todos os órgãos governamentais e é por isso senhores que trago a essa casa também uma provocação o desenvolve-se é um bom projeto que foi desenvolvido esse ano pela Federação Cedro Plano de Empresas Juniores que tem um foco em prestar consultoria e diagnóstico às empresas juniores a fim de fazer com que elas já deu deixar o tempo para você fazer as conclusões perfeito a fim de melhorar o desempenho das empresas juniores e nesse sentido a gente pensou por que não aplicar um desenvolve-se voltado para o estado de Sergipe nesse cenário a ideia é que o projeto vai visar fomentar a cultura empreendedora em Sergipe por meio de estímulo à sociedade de diversas atividades palestras workshops desafios rodando nas cidades de forma com que estudantes secundaristas e universitários e os empreendedores locais eles tenham acesso a informação a conhecimento vindo das empresas juniores ou de outros palestrantes a fim de transformar a economia local palestras voltadas para a economia local pensando a economia macro e micro de cada região trazendo as particularidades de cada região a fim de desenvolver negócios que sejam coerentes com cada cidade e nesse sentido é que eu proponho a interação desses atores do ecossistema seis juniores empresas juniores prefeituras governos a fim de estabelecer esses três pilares palestras e workshops sobre empreendedorismo para os jovens secundaristas e incentivo a criação de novas empresas juniores nas cidades que tiverem instituições de ensino superior além de temas voltados para a economia local trazido pelas empresas juniores ou por outros palestrantes casados com uma rodada de oportunidades que normalmente é realizada pelo SEBRAE onde as empresas juniores poderiam apresentar soluções para os micro e pequenos empresários de cada cidade então a ideia é rodar esse projeto piloto ainda esse ano se for possível mas se não for possível articular para que no ano que vem nós possamos rodar esse projeto de forma coerente em cada cidade pensando cada cidade deixando o seguinte legado o fortalecimento da cultura empreendedora disseminar informação e práticas de gestão para as micro e pequenas empresas tornando-as mais competitivas além do acesso através das empresas juniores de serviços mais de baixo custo dinamizando a economia e fortalecendo as micro e pequenas empresas então é esse questionamento que eu vou trazer para esta casa então eu agradeço a todos e eu finalizo com a seguinte frase que reunir-se é um começo permanecer juntos é um progresso mas trabalhar juntos integrados somente assim será um sucesso muito obrigado a todos nesse momento nós iremos fazer um debate sobre o tema as pessoas que tiverem interesse em falar é só levantar o microfone que se encontra na frente as pessoas que estão nas galerias também é só avisar que o pessoal do cerimonial levará o microfone sem fio que eu acho que agora que é um dos momentos principais é essa interação que há entre o público que veio prestigiar a audiência pública com os debatedores então assim cada um que quiser terá direito a voz por dois minutos enquanto as pessoas se manifestam inicialmente vou passar aqui a palavra para as pessoas que estão na mesa temos aqui a primeira inscrita a senhora vereadora Kitty Lima com a palavra boa tarde gente fico feliz parabéns pela iniciativa fico feliz de estar representando a Câmara de Vereadores é um assunto de extremo interesse ainda sou uma jovem descobri recentemente que eu fui empreendedora social eu não tinha me atentado a isso eu sempre tive um trabalho social com ONGs de proteção animal então fui empreendedora e descobri recentemente fui dar uma palestra que eu fui convidada para jovens empreendedores e aí ainda mais nessa fase de desemprego a gente precisa estar falando desse assunto então eu vi frases falando de formar empreendedores comprometidos tendo a ética como principal valor né Jardel e aí conhecendo um pouquinho mais do trabalho de vocês que inclusive eu já tinha tido um contato mas não tinha me aprofundado empreendedores juniores foram me procurar para falar para me ajudar em relação a ONG eu nem sonhava em ser vereadora então é fundamental sim o trabalho de vocês para estar ajudando ainda mais o terceiro setor né então eu sou muito grata a vocês inclusive né falando de papel da empresa como incentivar empreender ensinar o aluno como funciona a empresa de verdade e aproximar a universidade do mercado então é fundamental né e aí eu pego um pouco da frase né do Eduardo Gianetti que é um economista consultor da rede ele fala que em tempos de crise pensamos em saídas imediatas como essas reformas que a gente vê por aí mas nenhum aponta a saída definitiva é necessário pensar empreendedorismo de forma sustentável ou seja a longo prazo eu acho que é isso do que vocês falaram um pouquinho aqui né então eu quero me colocar à disposição eu falei rapidamente com o Jorge ele me falou de projetos que a gente pode estar ajudando através da Câmara de Vereadores lá sobre isenção do ISS né isso eu queria conversar mais com vocês sobre colocar à disposição o que eu puder estar ajudando e eu que agradeço essa oportunidade de estar aprendendo com vocês obrigada obrigado Kit Lima vereador aqui o senhor Dera Caju e já também já agradecemos a presença mas nesse momento passa a palavra ao senhor Sidney Vasconcelos ele é presidente do Conselho Regional de Administração Segipto agora sim boa tarde pessoal gostaria de saudar a mesa aqui saudando o deputado Jorge Opaços e com isso também saúdo a todas as autoridades aqui presentes saudar vocês jovens empreendedores e colegas né saudando aqui todos os representantes de empresas júniores eu estou vendo aqui Júlio da Estácio tem o Cláudio da UFS enfim eu vou falar um tema que vocês conhecem eu sou pós-júnior não é isso? então eu fico muito a cavalheiro para falar sobre empresa júnior porque eu sou um dos fundadores da empresa júnior uns 15 anos atrás vocês não eram nem nascidos brincadeira da UNIT e quando o nosso colega que palestrou ali também falou do Augusto foram uns uns desbravadores na verdade na época inclusive a gente tinha problema até de convencer os professores a nos acompanhar e dar essa essa oportunidade de a gente trazer para a prática tudo que a gente via de teoria então fico muito feliz em ver hoje aqueles números 400 pessoas já eu falava para ele que antes a gente tinha meia dúzia de pessoas na época estudantes que queriam tocar essa questão de empreendedorismo também fico muito a cavalheiro para falar sobre empreendedorismo startups e aí é o presidente agora do conselho regional de administração que está falando porque foi um dos temas desse mês do mês do administrador que a gente comemorou e que a palestra principal de abertura dos trabalhos e das comemorações do mês da administração se deu justamente em cima de que? empreendedorismo e startups esse foi o tema da nossa palestra onde a gente trouxe o Bruno Perim que hoje é uma referência nacional três livros lançados inclusive lançou um aqui quem teve presente aqui viu um jovem empreendedor que deu certo né e também teve a palestra do Vinícius Nejaim que é conselheiro também e empreendedor também é consultor enfim é professor então fico muito feliz viu Jorge e de vocês também dessa iniciativa de vocês estarem aqui trazendo à tona esse tema do empreendedorismo né o país o país hoje precisa realmente formar mais cidadãos que realmente atuem e que tragam no seu bojo seja que traga no seu conhecimento escolar todo esse embasamento e o administrador graças a Deus eu vou puxar sardinha para a minha profissão ele é o profissional hoje mais capacitado seja na área privada ou pública o que está faltando hoje realmente é administrador é administração eu acho que cabe a gente agora ocupar os nossos espaços se vocês estão fazendo eu parabenizo a todos porque a gente enquanto ser social e cidadão a gente tem que ocupar os nossos espaços a gente tem que brigar pelas oportunidades a gente vive eu estava comentando agora a gente vive um momento de crise mas é o grande momento onde se empreende mais e onde se abre mais empresas mas as empresas que ficam são aquelas que tem uma pessoa um administrador uma pessoa competente e capacitada para tocar porque as vezes você é um bom padeiro mas você é um bom padeiro não quer dizer que você vai conseguir administrar a sua planificação ou seu sua empresa indústria enfim então fico muito feliz viu Jorge eu tive essa juventude e me enxergo também porque eu venho daí e mostro para vocês que quando vocês querem vocês podem ocupar o espaço que vocês quiserem passei por várias empresas grandes empresas eu ia falar de Ambev e a gente sabe que essas grandes empresas tem um projeto muito forte de treinir mas não desconhecia dessa questão dela começar a enxergar essas empresas júnias ou egressas empresas júnias por seus quadros então fico muito feliz parabenizo e digo e reforço aqui o que vocês empreendedores e jovens estudantes de administração precisarem do conselho regional de administração nós estamos ao inteiro dispor e volto a frisar já estamos atuando para o fortalecimento do empreendedorismo e desses projetos que chamam de atores que a gente já está fazendo a nossa parte então parabéns a todos e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês dividindo esse momento boa tarde com a palavra o senhor Paulo Leirado representando aqui o Senac Sergipe Paulo Leirado também que já passou pela Assembleia Legislativa em outros períodos como servidor também dessa casa boa tarde meu caro deputado empreendedor que presidi nessa mesa saúdo em seu nome e a todos aqui presentes eu quero agradecer essa oportunidade e parabenizar acho que é realmente o momento de se discutir empreendedorismo principalmente que muitos se atiram numa situação de crise econômica para o empreendedorismo por necessidade esse não é o empreendedorismo saudável o empreendedorismo que nós desejamos é aquele que as pessoas tenham vocação tenham talento tenham o senso de oportunidade de estar fazendo alguma coisa nova e que o mercado venha a abraçar e fazer com que isso se torne uma iniciativa de sucesso mas quando a gente fala em empreendedorismo para educação a gente tem que buscar um sentido bem maior é uma ferramenta educacional efetivamente acima de ser ferramenta para negócios ou para gestão propriamente dito o empreendedorismo dentro do espaço educacional é a forma de se trabalhar ou aprender a fazer e é o local aonde a gente deve errar mais cedo porque é muito comum os negócios fracassarem sabemos disso e temos até um certo receio de montar qualquer tipo de iniciativa a escola deve ser esse abrigo deve ser esse ambiente saudável onde vai se buscar experimentar errar consertar corrigir buscar suporte para fazer com que a gente amadureça e crie uma ambiência para o empreendedorismo o empreendedorismo para existir e se tornar de fato um espaço da inovação da geração de valor para novos produtos novas ideias é necessário todo um conjunto de atores e não ficar limitado exclusivamente nem aos empresários em si nem à academia mas sim se criar essa mentalidade criar uma ambiência favorável e aí vai envolver também as políticas públicas vai envolver a questão do acesso ao crédito vai envolver a cultura empreendedora como uma cultura saudável a coragem de enfrentar riscos pessoal o grande risco todos nós corremos foi ter nascido sabe até hoje eu não vi ninguém sair vivo dessa vida todos os outros são menores então vamos criar coragem vamos aceitar o fracasso como uma oportunidade de aprendizado trabalhar com riscos calculados não é atirar no escuro não é criar um problema social maior mas é criar realmente essa visão para oportunidades e ter coragem e realizar mesmo todos saem crescendo muito a partir das nossas iniciativas corajosas inclusive nós mesmos acima de tudo então é deixar essa palavra aqui e dizer que o Senac é um ambiente também para apoiar o empreendedorismo estamos de portas abertas lá viu Arthur Jardel todos aqui o Cid que já participa conosco de alguns eventos de forma que nós queremos fazer de Sergipe um espaço para a inovação para a criação de valor para a melhoria da economia e com esse potencial fantástico dessa juventude aí com as universidades e tal e as entidades que abraçam a toda essa ideia aqui juntos muito obrigado parabéns a todos obrigado Paulo passamos a palavra agora ao senhor Valmir Lima de Santana aqui representando o Banco do Nordeste do Brasil em Sergipe boa tarde a todos agradeço o convite o Banco do Nordeste agradece estar sempre à disposição do deputado para qualquer evento e assim é muito bom a gente estar nesses eventos de empreendedorismo porque o Banco do Nordeste a missão dele acima de tudo é desenvolver o Nordeste e nós temos assim o presidente da federação falou sobre o capital que é o próprio e o dos bancos e ele falou uma coisa que tem uma certa verdade mas assim do Banco do Nordeste como nós temos o FNE que é o Fundo Constitucional então os nossos juros não são tão altos e são iguais ao grande para o grande empreendedor também então é o seguinte e nós temos uma rede de agências em Sergipe 16 agências e assim todas elas apesar de nós terem 75 cidades elas atendem todo o território uma agência uma agência de Itabaiana atende 11 cidades na região do Atlético Central e todas elas estão assim abertas principalmente para a inovação e para o pequeno porque nós nós sabemos hoje o Banco do Nordeste 80% do seu capital está destinado ao mini pequeno produtor rural e mini pequenas empresas então o seguinte o pequeno é sempre bem-vindo ao Banco do Nordeste eu trabalho na área de desenvolvimento todas as agências têm um representante da área de desenvolvimento qualquer trava que existir num empreendedor jovem numa mini empresa pode procurar desenvolvimento porque qualquer coisa será resolvida eu agradeço mais uma vez a todos vocês e estou à disposição nesse momento ouviremos também o senhor Fredson Santana ele é diretor e representa aqui a Secretaria de Estado Esporte Lazer e Juventude e recentemente inclusive estivemos no município de Ribeirópolis fazer o lançamento do ID Jovem Fredson secretário municipal nós estávamos lá na Câmara de Vereadores mas espero que Fredson como representante aqui do governo do Estado de Sergipe possa também levar as autoridades do nosso Estado o que foi debatido aqui nessa audiência pública e com certeza abrindo portas para a nossa juventude empreendedora então boa tarde a todos e a todas satisfação de retornar a essa casa convite o deputado Jorge bom rever alguns amigos irá também nosso parceiro nos ajuda muito na construção de algumas ações para a política de juventude no Estado de Sergipe agradecer ao banco também pelo apoio e de dizer que não conhecia realmente o Arthur trabalha conosco presidente da Associação Internacional de Estudantes a IASEC onde nós fomos a parceria com o intercambista então ele falou uma certa vez mais ou menos sobre isso mas nós aproximamos um pouco do Conselho de Jovens Empreendedores e nós até tocamos uma parceria até com eles e ensaiamos um projeto com eles nesse sentido mas de dizer que vocês também estão fazendo uma caminhada num ano muito importante num ano que é favorável a vocês vamos dizer assim porque a política de juventude está sendo mais efetivada esse ano então o Jorge tem acompanhado ele que estudou e conhece muito bem o Estatuto da Juventude estamos fazendo o desenho de execução e uma dessas pautas é a questão do empreendedorismo é a questão da regulamentação das startups nós estamos regulamentando o governo federal e estamos fazendo o desenho semelhante no estado de Sergipe Sergipe está sendo um estado modelo já que é pequeno também Carlos Eloy também participou dessa construção já há um tempo como gestor municipal de Aracaju também leva nossos abraços e de dizer que nós temos a oportunidade também de poder regulamentar passar por vocês primeiro dar o feedback nesse sentido é uma das primeiras coisas que eu acho que é importante passar para vocês terem conhecimento e dar o feedback a segunda é de dizer que também como nós estamos regulamentando a política de juventude estamos regulamentando um fundo específico para a juventude e aí nós temos dois ou três conselheiros nessa casa nesse momento assistindo conhecendo essa política que vocês estão apresentando que um é que vos fala tem o Danilo e o Nélio também que também vocês podem demandar para eles onde tem um recurso a partir de janeiro que a prioridade também é absorver os jovens no mercado de trabalho e a gente sabe que não vai ser suficiente atender porque não vai ter mercado para todos os jovens então é isso mesmo a iniciativa é essa de desenvolver não só em encontrar mas também desenvolver nesse jovem o desejo do empreendedorismo e tal eu gostaria também de dizer que poderíamos pegar a última fala do presidente aí de vamos ter sucesso eu acho que temos a oportunidade de ter sucesso nós temos uma proposta nós temos um projeto também que é chamado Casas de Juventude onde levamos serviços do governo para esse espaço e aí nós temos uma falha aí com relação ao empreendedorismo então acho que vocês já podem preencher essa lacuna aí do empreendedorismo a gente sentar para ver como é que podemos levar vocês nossa maior demanda são secundaristas mas temos muitos também universitários nesse espaço que é nessas Casas de Juventude onde tem todos os serviços do governo e também temos uma parceria com algumas algumas academias principalmente UNIT, FANESE, IFES e agora com a UFES não exatamente a UFES desculpe mas alguns centros acadêmicos da UFES onde os projetos de extensão acabam sendo nesses espaços então a galera está transformando informática eles vão para esse espaço para a aula de informática dança educação física etc então também nós temos um diálogo muito grande também com relação a essa oportunidade de fazer para tornar empreendedorismo e encontrar espaços e temos espaço de um jeito que eu quero botar vocês para fechar essa lacuna também com relação ao empreendedorismo e dizer também que se vocês falaram de algumas empresas Ambev que absorve também esses egressos então por que não vamos para as outras empresas então nós temos um mapa da Codise onde nós alugamos que o próprio Nelson está ali também ele que faz a parte de intermediação de mão de obra da diretoria de juventude que é a principal demanda dos jovens emprego então ele que faz essa intermediação com os empresários com o Nato com o CIE com a Fundate então nós dialogamos com os empresários também para absorver então a gente poder visitar esses empresários saber como podemos potencializar e levar também outros egressos também para outras empresas então estou me colocando à disposição colocando a diretoria de juventude à disposição em nome do secretário Antônio Aura que está em outra agenda também de dizer que estamos à disposição então nós gostaríamos de fazer rodar esse projeto que nós temos uma estrutura já para isso de poder levar esses serviços e essas palestras e identificar esses empreendedores isso a gente já pode garantir em público aqui agora e dialogar lá mais para frente e ver o que nós podemos tocar e ver o que podemos fazer via estrutura do governo no mais agradecer a todos dizer que estamos à disposição pode demandar para nós mas também demanda também para o conselho porque na verdade eles vão ser donos de um recurso aí então vocês demandam para ele também nesse sentido de ter uma agenda com essa galera no mais agradecer a todos pelo convite Jorge, obrigado mais uma vez por nos convidar reconhecemos seu compromisso não só pela questão geracional por ser jovem mas sim pelo compromisso de ter uma política diferenciada uma política voltada também para o nosso jovem sergipano obrigado a todos agradeço agradeço também Fred e aqui também gostaria de registrar a presença de Carlos Eloy que foi até mencionado já para o Fred Carlos Eloy hoje é secretário de indústria comércio e turismo de Itabaiana município Itabaiana município que realmente tem vários empreendedores município Pujanto município que nossa querida Ribeirópolis é muito próxima ali no Agre Central mas que realmente a cada dia que passa com vários empreendimentos agora Shopping Xoto a questão imobiliária também se desenvolvendo bastante e aí tem também um jovem que é do C.R.A. também do Conselho Regional de Administração Carlos Eloy teve a oportunidade também de ser secretário municipal esporte de juventude de Aracaju mas dando continuidade vamos agora ouvir quem gostaria de fazer alguma pergunta aqui aos integrantes da mesa inicialmente vamos passar a palavra a Dr. Herbert Pereira e em seguida a gente chama os que assim desejarem bastando apenas levantar o microfone mais uma vez bom pela exiguridade do tempo serei bem rápido sem muito protocolo até porque felizmente a gente está aqui em uma audiência pública com muitos jovens e eu acho que não combina muito com juventude tanto protocolo tanto formalidade pessoal primeiro eu gostaria de parabenizar e dizer do meu entusiasmo e felicidade de ter conhecido o Jardel Cláudio e ter a oportunidade de enquanto assessor do deputado Jorge Passo participar da construção desse evento eu tive o primeiro contato com empreendedorismo ainda acho que adolescente criando uma pequena empresa não deu certo a época depois enquanto muito servidor público eu era oficial do exército e também abri uma empresa uma microempresa uma loja e aí foi que eu conheci o mundo do SEBRAE dos cursos fiz empretec curso de empreendedorismo enfim uma série de conteúdos que me chamaram a atenção para empreendedorismo depois na advocacia também vi a necessidade de busca de conhecimento sobre gestão e fiz também um curso avançado de gestão de escritórios então a gente fica muito feliz em ver uma geração de jovens buscando e reconhecendo a importância do empreendedorismo quando nós vemos que o Sergipe está no último do ranking de competitividade rapidamente percebemos o porquê estamos também nos piores ranks de violência quando nós não veremos a oportunidade aos jovens esse jovem ele é captado pela violência pelo tráfico enfim então eu gostaria de parabenizar também e fico feliz em ver que as empresas juniors focam a camada importante da nossa economia que são as micro e pequenas empresas é um tecido tão quanto importante como as grandes empresas no nosso país empregam cerca de 50% da mão de obra geram riqueza distribuição de renda e muitas das vezes os segmentos do poder público não dão atenção o que a gente observa quanto a minha pequena experiência de micro empreendedor é uma criminalização do empreendedor o pequeno empreendedor por falta de conhecimento por falta de conhecimento às vezes de informação às vezes é mal recebido nos órgãos públicos não há boa vontade de atendê-los então o primeiro encaminhamento porque eu acho que a audiência é importante encaminhar é ver no sentido de ser o poder público estadual, municipal eu disse que estiver aqui se não poderia se criar uma casa do empreendedor brasileiro um projeto em que congregasse todos os órgãos necessários como a gente faz no SEAC como se tem hoje um projeto Casa da Mulher onde você colocasse todos os órgãos necessários para que se abrisse a empresa tivesse informações tudo num lugar só porque hoje você vai em diversos locais diversos setores e muitas das vezes com uma cultura de um mau atendimento ao micro empreendedor outra coisa que eu queria também se o Clás pudesse levar lá para o Estado para o CODIZ enfim a lei de inovação que é a lei estadual 6794 tem uma série de objetivos no sentido de fomentar o empreendedorismo as empresas de inovação startups incubadoras de empresa ver em que pé está o cumprimento dessa lei e inclusive a academia a UFSS existe um estudo para a atualização dessa norma acho que se não existe a interlocução era bacana a ver porque eles estão inclusive vão apresentar agora no fim do ano um artigo sugerindo mudanças na lei de inovação então como tempo para socializar o tempo é curto a gente está aqui participando enquanto contribuinte finalizar agradecendo e parabenizando e provocando que todos vocês não se sintam tímidos eu sei que às vezes os jovens ficam um pouco mais embaraçados deem sugestões ideias o deputado Jorge aqui enquanto parlamentar pode apresentar projetos de lei a gente na assessoria ajuda nisso lá então deem ideias de modo a melhorar a questão de divulgação de editais o que é que pode ter de lei para apoiar esse desenvolvimento que é um projeto maravilhoso enfim se soltem aí contribuam sei que tem muito conhecimento guardado tem gente às vezes com vergonha de falar muito obrigado a todos e uma boa audiência passa a palavra a Helder para saber que ele faça suas considerações por dois minutos boa tarde a todos eu vim mais no sentido de trazer um case por exemplo de sucesso que foi que aconteceu recentemente que foi entre a Universidade Federal do Sergipe as empresas juniores de lá e a Prefeitura de São Cristóvão que juntos eles construíram audiências públicas no município que resultaram na criação do PPA daquele município então as empresas juniores chegaram a ajudar o setor público de uma maneira mais barata então facilitando em um ano onde o FPM e o FPS acabam sendo diminuídos acabam tendo menos entrada para as prefeituras então as empresas juniores elas podem entrar também como um forte um forte apoio para as prefeituras economizarem e assim continuarem entregando serviços de qualidade e aí disso a gente pode até convidar também tem alguns jovens que participaram dessa construção que podem falar um pouco de como foi tem o Valdson e o João que participaram são de empresas juniores que estão aqui presentes e a gente trabalhar como a gente pode fomentar isso mais aqui no nosso estado tem a Kit Lima que é da Prefeitura de Aracaju tem o jovem que é secretário da Juventude aqui do estado do Sergipe então como é que a gente pode trabalhar com vocês para que vocês possam sei lá criar editais ou alguma forma que as empresas juniores possam estar fazendo serviços de uma maneira mais fácil facilitando com que vocês diminuam os custos de vocês e continuando e que continue entregando serviços de qualidade para o cidadão sergipano afinal de contas a gente quer desenvolver o empreendedorismo mas também quer que o cidadão sergipano tenha uma melhoria na nossa qualidade de vida tenha uma melhoria na nossa educação então entendemos que as empresas juniores através da própria lese do governo do estado e das prefeituras municipais podem trabalhar juntas para trazer uma melhoria na qualidade de vida e um fomento do empreendedorismo também aqui no nosso estado obrigado uma palavra se você identifica por favor meu nome é Guilherme Telles eu sou advogado no entanto nesse exato momento eu falo em nome de uma que foi apresentado aqui no começo em nome de uma liga talvez seja a mais nova do estado de Sergipe que é chamada LAEB Liga da Advocacia Empreendedora do Brasil onde tenho mais dois colegas aqui e em primeiro lugar quero dizer que essa audiência pública é um ato importantíssimo mas um ato de cidadania porque pensarmos em empreender é um ato de cidadania enfim temos que praticar cada vez mais isso nós enquanto jovens advogados até porque para a OAB até o quinto ano de advocacia é considerado jovem advogado pouco importa a sua idade então enquanto jovens advogados nos reunimos e pensamos precisamos inovar no estado de Sergipe inovar de que forma? Ora nós temos conhecimento nós temos a possibilidade de fazer com que o nosso conhecimento através de ações voltadas a escolas ensino médio a universidades enfim a motivar o jovem advogado a aprender afinal de contas a advocacia é sim um empreendedorismo por que não? e mais do que nunca minha felicidade de estar aqui presente com vários colegas que não são advogados porque tenho certeza que nós aprendemos mais com vocês do que quando estamos presos dentro daquele cubículo ali para quem estudou na Universidade Tiradentes onde tudo se resume ao bloco D e a minha maior felicidade é quando eu tinha acesso aos outros blocos e eu via a motivação dos outros colegas de outras áreas em empreender então um dos palestrantes falam em concurso na nossa área isso é marcante eu costumo brincar dentro da minha própria casa que meus pais são servidores públicos dizendo que para os meus pais concurso público é sinônimo de felicidade mas eu tenho uma missão de prová-los diariamente que a minha felicidade independe disso mesmo respeitando todos os colegas que assim querem fazer concurso público e que façam mais de uma forma inovadora eu acho que o Estado brasileiro precisa sim de mais e mais iniciativas como essa de hoje à tarde e que possamos mais à frente é um encaminhamento que eu faço em nome da nossa liga é que eventos como esse aqui ultrapassem os muros da Assembleia Legislativa e possa ter acesso a locais onde possamos alcançar diversos jovens futuros empreendedores tais como universidades escolas enfim quando criamos a nossa liga a ideia foi essa a ideia é mostrar que a advocacia não é essa coisa chata a advocacia não é não precisa ser extremamente formal que nós possamos sim estar próximos da comunidade próximos de todos os profissionais e não só estarmos próximos mas nos unirmos em prol de um objetivo comum que é empreender desenvolver o nosso Estado e o nosso país eu agradeço a Assembleia e parabenizo pela iniciativa do deputado nós que agradecemos e como bem ressaltado também para o Dr. Herbert nós vivemos hoje um momento delicado para a juventude brasileira se a espada não é diferente para se ter uma ideia nós abordamos isso aqui a questão de homicídios envolvendo jovens no nosso Estado de Sergipe e a gente percebe que infelizmente é a maior faixa etária está sendo morta são jovens Estado de Sergipe a lei da idade é de 17 a 25 anos o próprio IPEA já fez um estudo sobre isso demonstrando como isso impacta no próprio PIB do Brasil essa perda dessa possível mão de obra que infelizmente vai muito precocemente e aí nada mais do que uma audiência como essa para poder a gente poder Jardel recarregar as baterias poder sair aqui com ânimo para continuar enfrentando o que aí tem como o próprio Alder disse nós temos sim que fazer a nossa parte temos a capacidade precisamos apenas das oportunidades precisamos que as pessoas que estão à frente consigam enxergar na juventude sergipana esse caminho para que a gente possa avançar no Estado de Sergipe hoje é inadmissível como a gente percebe temos bastante dificuldade no setor público uma máquina que a cada dia fica mais pesada principalmente para o contribuinte as empresas hoje sofrem muito com a carga tributária para manter determinadas situações e eu creio que só com a união de movimentos como que nós estamos vendo aqui hoje à tarde através da Sérgio Júnior da Brasil Júnior é possível a gente superar se não infelizmente a gente vai estar aqui eu sempre digo isso cheguei em 2015 aqui mas às vezes é frustrante a gente tentar fazer alguma coisa tentar contribuir com o Estado de Sergipe e muitas das vezes não conseguirmos ficarmos ali com aquela sensação que estamos numa área movendice mas como o Paulo disse nós temos que superar passar esses obstáculos enfrentarmos com altivez e não tenho dúvidas que hoje entra para a Assembleia Legislativa também com essa audiência pública algo que vai ficar como foi dito aqui para a história eu acho que é a primeira vez que a Assembleia do Estado de Sergipe abre as portas para ouvir o movimento jovem empreendedor desse Estado que é quem realmente vai fazer com que a nossa economia ande porque se formos esperar apenas pelo poder público com certeza nós não iremos chegar em um bom lugar infelizmente falo isso mesmo na condição de deputado mas sabendo do sentimento hoje que tem na nossa sociedade e espero que vocês possam como foi dito aqui pelo Arthur os líderes que conduzam essa revolução nós precisamos sim Arthur que a cada dia essa nossa juventude as pessoas que são interessadas e o jovem aí Paulo não é a questão cronológica de idade mas a questão realmente do pensar e isso que nós queremos desenvolver aperfeiçoar e a C Júnior nos traz essa oportunidade na tarde de hoje mas dando continuidade vou vir pela ordem nome do senhor por favor última fila boa tarde a todos sou João Batista sou diretor do desenvolvimento da excelência Júnior empresa Júnior secretaria executivo também sou membro do núcleo de empreendedorismo da Universidade Federal só reforçando a fala do Helder aqui ele apresentou falou sobre um case nosso lá com a Prefeitura de São Cristóvão a minha empresa pôde participar da formação da sua audiência do desenvolvimento da sua execução e só dizer que são pequenas ações como essas que mostram a capacidade das empresas juniores do nosso estado e parabenizar também essa ação aqui essas pequenas ações é que vão levar possibilitar o crescimento desenvolvimento das empresas juniores do estado o desenvolvimento desse ecossistema empreendedor aqui no nosso estado e essa ação aqui esse momento de audiência pública a 6 júnior participando a Assembleia Legislativa abrindo as portas aqui é um momento ímpar para o nosso para o nosso movimento aqui no estado e espero que sem dúvida possamos caminhar um pouco mais que o projeto que já deu apresentou possa sair do papel e que a Assembleia apoie e os demais aqui presentes também os empresários as outras entidades aqui presentes possam apoiar esse projeto e que nós possamos desenvolver ainda mais o ecossistema de empreendedorismo aqui no estado e fortalecer o movimento Empresa Juni também Obrigado Dando seguimento às falas por favor você pode se apresentar Boa tarde Sou Nelly Miguel faço parte do Conselho Estadual de Juventude gostaria de saudar a mesa em nome de Fred Santana que é diretor de Juventude do Estado de Sergipe e a galeria em nome de Danilo que também faz parte do Conselho Estadual de Juventude Primeiro ponto eu gostaria de parabenizar a iniciativa da Federação Sérgio Pana de Empresas Juni e o deputado e o deputado Jorge Passa pela iniciativa de estar realizando essa audiência pública aqui na Assembleia Outro ponto que me chamou bastante atenção que eu me enquadro nele que a gente percebe que para solucionar essa famosa crise é necessário investir no microempreendedor individual o brasileiro ele tem por natureza o instinto de empreender mas muitas das vezes sem nenhum tipo de formação sem nenhum tipo de qualificação sem nenhum tipo de assessoria a partir daquele momento que o senhor um pai de família sai para vender com um carro de pipoca ele está empreendendo e muitas das vezes sem nenhum tipo de formalização sem nenhuma assessoria então gostaria de parabenizar o papel de vocês ele é muito importante para que as pequenas empresas possam gerar emprego e renda e assim a população volte a ter uma melhor qualidade de vida e não sabia sabia da parceria com a UFS eu sou da cidade de São Cristóvão e sabia da parceria com a UFS mas não sabia que era das empresas júnias então gostaria de aproveitar a oportunidade como cidadão são Cristóvão e agradecer a vocês porque foi um sucesso a realização desse STPJ lá e no final agradecer obrigado passar a palavra para Marcelo Dózio apresentando o Cegtec obrigado queria agradecer o convite do deputado e parabenizar pela iniciativa e dizer a todos que no estado existe um ambiente bem propício para o desenvolvimento do empreendedorismo principalmente empreendedorismo de inovação que é o Cegtec hoje ele está localizado ali em São Cristóvão ao lado do campus da Universidade Federal e eu tenho espaço lá disponível para que vocês possam se reunir vejo que lá é um ambiente propício mesmo que existe no estado para que vocês possam se reunir para que vocês possam discutir para que vocês possam empreender principalmente o empreendedorismo de inovação entendeu coloco lá o Cegtec está de portas abertas para recebê-los o Jardel conhece o Paulo conhece o Arthur também temos a estrutura perfeita bem agradável para estar recebendo vocês lá e o apoio também no desenvolvimento do negócio de vocês faço um convite quem sabe ao deputado possa conhecer lá a nossa estrutura e a todos a vocês esse convite também obrigado a todos obrigado hoje também agora Yasmin Lopes boa tarde como dito eu sou Yasmin sou diretora administrativa financeira da Cegúnia então venho aqui também dizer algumas coisas interessantes eu me identifiquei um pouco com a sua fala filhos de funcionários públicos que ouvem a vida inteira claro que não somente nós que ouvem a vida inteira que funcionários no público é sinônimo de estabilidade eu acho que isso é uma coisa que não tem nenhum problema é óbvio que a máquina estatal e a burocracia beberiana é totalmente necessária para o Estado mas infelizmente quando a gente fala em estabilidade a gente pouco pensa em inovação a gente pouco pensa em diferenciar e eu acho que é isso que eu também eu sou filha de funcionário público e de empreendedor então meninas saem com as minhas mães eu acho que é isso é interessante eu acho que esse conceito que a empresa Júnior traz é de um pouco menos de estabilidade e um pouco mais de inovação obviamente a gente não quer perder a estabilidade mas a inovação o empreendedorismo ele se faz muito mais presente muito mais necessário então é é o conceito de criar de gerir de transformar que é o que a gente traz e que é o que a gente julga muito importante deputado Jorge destacou como a gente pode fazer parcerias obviamente isso discutido em medidas mais concretas e pragmáticas eu acho que uma coisa muito interessante que é ser Júnior e a Assembleia podem trabalhar juntas acho que Jardão infelizmente não teve tanto tempo de entrar sobre detalhamento do que é a nossa intenção com o Desenvolve-se mas é justamente impactar o Estado é justamente impactar diferentes áreas e ele é estrategicamente para impactar diferentes áreas do Estado e nós vemos que ele se faz necessário justamente por causa disso e a nossa intenção dentro dessas áreas dessas pequenas áreas do Estado é nos fazer presentes conhecendo a realidade do comércio a realidade das pessoas conhecer as instituições superiores de ensino superior ou não previamente tendo uma conversa com com os representantes dos advogados dos empreendedores a gente estava comentando a empresa Júnior ela é para estudante de graduação realmente mas nós não somos fechados uma prova que nós estamos aqui e a nossa intenção é impactar é impactar a escola é impactar o pequeno empreendedor impactar o comércio então essa é a nossa intenção com o Desenvolve-se eu acho que essa é a parceria que nós podemos desenvolver é de realmente buscar a Assembleia para estar ao nosso lado para que a gente possa conhecer a realidade dessas cidades dessas diferentes partes do nosso Estado infelizmente nós realmente assim como o empreendedorismo no Estado nós estamos concentrados por perto da capital em São Cristóvão por conta da Universidade Federal e eu acho que essa parceria pode tenho certeza que essa parceria pode ser muito frutífera que a gente possa enveredar nosso país pelo interior ouça aqui o palestrante Arthur só passar o microfone por favor bom pessoal diante do que foi já exposto aqui eu queria salientar dois pontos acho que é realmente importante que a gente saia daqui com pelo menos uma intenção e uma motivação para transformar isso em ação tendo em vista que a gente sabe que motivação sem ação realmente não vai levar muita coisa então acho que isso é uma coisa importante sair com com a ideia de construir algo concreto para que beneficie o nosso Estado o ambiente das empresas juniores o estímulo das empresas juniores acho que isso é essencial para que essa audiência pública tome uma uma efetividade que é o que a gente busca com todas as nossas ações enquanto pessoas enquanto entes públicos também né esse é um dos pontos o segundo ponto que é talvez totalmente o oposto é que a gente também não correu o risco de se enganar e de algo que é natural até de só porque estamos aqui numa casa pública achar que só essa casa vai fazer o que precisa ser feito eu acho eu queria dar um alerta a todos nós que estamos aqui todos que estão aí de que uma parte e talvez boa parte do que precisa ser feito estar não só no estado nos nos representantes públicos e sim na população no cidadão enquanto fiscalizador enquanto mobilizador enquanto realmente massa crítica de fato eu sugiro que vocês enquanto empreendedores inovadores sempre que possível da maneira que for possível dediquem sua capacidade intelectual e seus esforços a desenvolver soluções que o poder público precisa por exemplo imagine que a quantidade que temos de deputados representantes do poder público é limitada muito limitada perto da quantidade de cabeças pensantes que temos do outro lado e essas cabeças pensantes são muito quantitativamente são muito maiores e podem promover soluções no lado inverso então eu acho eu gosto de falar uma coisa empoderem-se enquanto cidadãos de soluções e caminho do dia a dia mesmo com ética com honestidade com comprometimento com o bem público não só o bem público no estado em relação ao que é público de fato mas na sua faculdade mesmo que ela não seja pública com o bem comum eu acho que isso daí é algo que a gente esquece no nosso dia a dia e que se a gente esquecer a gente comete um grande equívoco e o risco de estar só sendo falacioso e cobrando só dos outros o que a gente não executa de fato então eu coloco essa provocação da efetividade dessa audiência para que de fato tome atitudes de forma planejada e sábia para soluções para incentivar o empreendedorismo e da nossa parte eu como partícipe e também como cidadão a gente usar nossos esforços nossa capacidade para poder trazer soluções para a nossa sociedade também nesse momento nós iremos passar aqui a palavra mais uma vez ao seu palestrante para as suas considerações finais tendo em vista não termos mais nenhuma pergunta inicialmente passo aqui para Cláudio Vinicius para que ele possa fazer as suas considerações finais dessa audiência pública microfone por favor bom novamente gostaria de agradecer ao deputado Júlio Passos agradecer ao Jardel em nome dele agradeço a todo mundo que está aqui na mesa agradeço a presença de todas as empresas e para mim foi um enorme prazer e felicidade mesmo estar aqui falando sobre o movimento empresa Júnior algo que foi e é muito significante na minha formação enquanto universitário na minha formação enquanto empreendedor e profissional e eu espero que a partir daqui mesmo saiam pessoas engajadas e comprometidas com o resultado de fato eu acho que o debate ele é muito interessante mas a gente precisa para a ação e uma coisa que inclusive marcou muito no início desse ano é que a gente precisa mais de ação certo então a todos os empresários que estão aqui os empresários juniores e todo mundo que está aqui que a gente possa conseguir agir juntos para conquistar mais resultados afinal de contas todo mundo aqui quer a mesma coisa que é desenvolvimento e sucesso então por que não a gente a partir de hoje começar a agir juntos desenvolver atividades conjuntas para trazer mais resultados uma coisa que a gente fala muito dentro do movimento é que nenhum de nós é mais forte do que todos nós juntos então eu acredito que a partir de hoje a gente começar a realmente desenvolver atividades como desenvolve e enfim qualquer outra atividade que a gente se empenhe em desenvolver a gente vai trazer grandes resultados então é isso o ano está quase acabando a gente vai conseguir conquistar mais resultados ainda a CGN vem desempenhando bom papel a CGN quando fala o movimento presagino sergipano vem desempenhando bom papel os resultados estão excelentes assim e até o fim do ano com certeza a gente vai conseguir trazer mais resultados então é isso eu agradeço e boa tarde a todos passo mais uma vez também para o administrador Arthur Verona para que ele possa trazer agora as suas considerações finais bom pessoal novamente agradecer imensamente pelo convite agradecer ao seu deputado Jorge Passos pela oportunidade não só dada a mim a todo mundo de debater esse tema agradecer ao Jardel também pelo convite estou realmente muito honrado de poder ter sido representante de pós-juniores aqui e para finalizar eu queria novamente fazer dois alertas um é para eu sei que tem muitos empresários juniores aqui e eu queria fazer um alerta a vocês de que ser empresário junior só ser empresário junior não faz muita coisa certo o que importa de fato é o que você está fazendo lá dentro eu tive colegas e passei por várias gestões na empresa junior tive colegas excepcionais como colegas que passaram que ninguém percebeu então é um recado que eu deixo a vocês enquanto pós-junior façam diferença de fato e cobrem aos que estão do seu lado que façam diferença de fato acho que isso é importante e aí realmente me colocar à disposição de todos aqui presentes todas as instituições para que a gente possa debater o que pode ser feito mais profundamente mais na prática o que pode ser feito para poder desenvolver o ecossistema do nosso estado e o papel da empresa juniores também obrigado boa tarde passo a palavra ao presidente da C. Júnior Jardel Santos mais uma vez agradeço muito ao deputado Jorge Passos para abrir esse espaço é importante fomentar debates dentro dessa casa e o deputado Jorge nesse sentido tem feito intenso trabalho para trazer diversas temáticas aqui para essa casa agradeço a presença de todos e todas as autoridades representantes de instituições aqui fazer uma outra menção ao senhor Paulo Dourado que acompanha a federação desde o seu início desde 2014 e o grande apoiador do movimento empresa júnior e da federação e dizer que parafraseando o Arthur de fato não é só a Assembleia Legislativa não vai ser só o governo não vai ser só o Sebrae Caju Valley todos nós integrados de forma colaborativa temos que construir uma agenda propositiva para o estado e mais que uma agenda ações que efetivamente vão transformar a realidade socioeconômica do nosso estado como eu enfatizei muito na apresentação nós integrados precisamos fazer essas ações não basta o governo não basta os empresários juniores não basta a Braem todos nós e agradecer a presença de todos os empresários juniores que que responderam ao convite para estar nessa casa nesse importante momento para o Médio Sergipano e também fazer um alerta de fato como o Arthur disse ser empresário juniores por si só não quer dizer nada temos que sim responder de forma propositiva àquilo que a sociedade nos exige e que é aquilo que o movimento empresário nos exige fazer um Brasil mais empreendedor mais ético colaborativo com universidades melhores governos melhores sempre prezando impactando sempre prezando pela ética e impactando nas micro e pequenas empresas com projetos nós temos que realizar projetos porque só assim se dá a vez empresarial dentro do movimento empresarial então agradeço a essa casa agradeço a todos muito boa tarde e vamos juntos construir uma agenda mais propositiva para o estado de sergipe eu acho que nós concluímos essa tarde e aqui o Arthur falou bem a gente precisa também dar efetividade ao que foi discutido aqui nessa audiência pública há também essa preocupação de que essa audiência não fique apenas na questão expositiva como foi tratado aqui nós podemos hoje perceber e aí a importância desse evento tendo em vista que algumas pessoas que não fazem parte do movimento não conheciam a realidade da Ser Júnior por exemplo todos que estão nos assistindo pela TV Alese também vão ter essa oportunidade nós podemos perceber aqui a dedicação e a boa vontade como o Senac trata desse tema deixando as portas abertas para que haja sempre esse diálogo entre os jovens empreendedores e o Senac o Sergipe Parque Tecnológico também que já se dispôs a receber provavelmente até fomentar também essas empresas juniores que inclusive existe a lei 13.267 de 2016 que disciplina toda a criação de uma empresa júnior ou seja nós estamos falando de algo que é regulamentado em nosso país onde realmente como foi dito aqui por Euder por exemplo que essas empresas podem prestar serviços inclusive para o setor público com qualidade e aí ajudando dos dois lados poder público tendo inclusive a sua disposição um serviço até mais barato tendo em vista a estrutura que as empresas têm mas com qualidade e também fomentando a qualificação dos nossos jovens vimos também aqui a preocupação do representante da Secretaria de Estado da Juventude que com certeza vai levar essa temática para o governo do Estado de Segipte a vereadora Kite Lima que vai também trabalhar junto à Câmara dos Palos de Vereadores de Aracaju para tentar também fazer com que as empresas sediadas especialmente no município de Aracaju possa ter algum benefício fiscal tendo em vista que eu comecei com o Jardel alguns municípios concedem o benefício fiscal e outros ainda relutam e a gente não entende o porquê relutar tendo em vista que a empresa não tem fins lucrativos na verdade vem mais para ajudar também estamos levando aqui a ideia do Desenvolves que realmente é algo extraordinário algo que foi concebido no seio desse movimento que com certeza pode nesse momento ajudar e muito o Estado de Segipte então esperamos que essa audiência Jardel não fique só nela que a gente possa manter esse canal de interação não só entre o gabinete do deputado Jorge Passo mas de todos os colegas parlamentares desta casa essa casa é composta por 24 parlamentares todos também possam se somar nós faremos questão na próxima semana de relatar o que aconteceu nessa tarde até que os colegas tenham a noção da magnitude desse evento lógico que o momento em que o país vive é um momento altamente delicado a classe política hoje totalmente desacreditada a verdade é essa corrupção e aí nós estamos vendo a cara dia que passa exemplo da Lava Jato de outras operações que ocorrem nesse país aqui em Segipte também não é diferente se mostrando e a sociedade hoje também repudiando mas esperamos que do mesmo jeito que Arthur disse não adianta esperarmos sentados que as coisas vão mudar ou há realmente uma grande união das pessoas que querem o desenvolvimento e o bem do nosso Estado ou infelizmente os nossos filhos e os nossos netos tenham que mais uma vez conviver com o cenário que nós estamos convivendo no dia de hoje e aí nós vemos a explosão da violência tomando conta do nosso Estado do nosso país vemos infelizmente a educação pública não caminhando muito bem vemos a questão das dificuldades da saúde ou seja a gente percebe que está tudo interligado e que muitas das vezes a gente não consegue fazer com que as coisas se desenvolvam mas lógico na tarde de hoje foi dado um pontapé foi dado uma nova esperança eu creio assim para que a gente possa superar esses obstáculos e para vocês terem uma ideia não sei se vocês têm acesso a esses números mas está disponível no portal da transparência Secretaria de Estado da Fazenda hoje o Estado de Segip com despesa com pessoal por exemplo praticamente gasta 70% da nossa receita corrente líquida tira-se mais 25% 26% para a questão do custeio tem o serviço da dívida pública sobram apenas 2% para investimentos ou seja nós percebemos que o nosso Estado a cada dia que passa e aí o Segip Parque Tecnológico tem acompanhado de perto também sabe a dificuldade que o governo do Estado de Segip tem representando a Secretaria em conseguirmos manter as coisas em funcionamento e aí nós entendemos que esse modelo que aqui está já está falido que a gente precisa criar um novo e aí deixo também aqui um desafio Jardel para as empresas júniores não sei se tem alguma nessa área específica um dos maiores problemas que nós vamos enfrentar é a questão da previdência dos servidores públicos estaduais hoje pelos cálculos atuariais o nosso déficit é de 63 bilhões de reais ou seja é uma conta que o Estado ao longo desses próximos 20 anos terá que arcar e nós sabemos que não vai ser fácil nós sabemos que dependemos muito dos repassos do governo federal dependemos muito que o petróleo que existe em nosso Estado e na nossa costa seja extraído por parte da Petrobras mas infelizmente a Petrobras também perde a sua capacidade de investimento hoje inclusive desaquecendo todo o Estado vários segmentos indo para outros gerando inclusive também desemprego então fica também aqui um desafio o Tribunal de Contas está tentando ajudar o Ministério Público o Poder Judiciário o Poder Legislativo o Poder Executivo mas é um grande desafio como fazer com que a nossa Previdência não sufoque ainda mais 20% hoje de todo orçamento do Estado de Sergipe já é revertido para pagamento de inativos corresponde hoje a 35 mil servidores lógico que os servidores não tem culpa porque a vida toda eles contribuíram fizeram a parte dele lógico que a gestão desses recursos não foi a melhor e aí você veja 35 mil pessoas consumindo 20% do orçamento praticamente 2 milhões de habitantes ficando com o restante então é um dado que eu deixo também aqui para os jovens refletirem no mais agradecer a presença de todos agradecer a parceria que foi feita nessa tarde entre a Federação Sergipano Empresa Júnior e o nosso mandato o mandato do deputado Jair de Passo e mais uma vez eu agradeço a Jardel Santos Nascimento que esteve no nosso gabinete pôde juntamente com outros representantes da C Júnior nos mostrar a importância desse movimento e a gente abraçou essa causa como dissemos levamos o ex-presidente Golfeto para palestrar em um evento nosso a nível nacional e foi onde a gente pôde aprofundar sobre o tema e hoje toda a sociedade sergipana pôde perceber a força desse movimento agradecer também mais uma vez ao senhor Fredson Santana representando a Secretaria do Estado da Juventude ao senhor José Santos Barreto secretário Municipal de Juventude do município de Ribeirópolis está aqui representando o prefeito Antônio Passos também passou por aqui o secretário Carlos Elóide secretário de Indústria e Comércio do município Itabaiana também representando aqui o prefeito Valmir de Francisquinho Carlos Elói desculpe Carlos ele mudou de lugar então Carlos Elói também representando aqui o prefeito Valmir de Francisquinho que hoje também é uma referência é muito citado pela sua gestão no município de Itabaiana o senhor Cid Vasconcelos presidente do CRA Sergipe Coronel Leão representando 28BC o senhor Paulo Leirado representando Senac Sergipe o senhor Cláudio Vinícius Silva dos Santos diretor de desenvolvimento da Federação Sergipana da Empresas Júniors que palestrou conosco o administrador Arthur Henrique Verona Fontes mais uma vez meus parabéns Arthur Arthur também tem uma ligação familiar então sabia também já do potencial e do conhecimento que Arthur tem com relação ao tema então fico bastante feliz de poder estar ouvindo o Arthur nessa tarde agradecer aqui ao senhor Marcelo Dosa Leite representando Sergipe Parque Tecnológico agradecer os empreendedores juniores e pós-juniores que vieram para esse evento também os que estão nos acompanhando através das redes sociais agradecer também aqui os acadêmicos da Universidade Federal de Sergipe da UNIT da Pildesco e da Estácio Faze enfim todos que prestigiaram esse evento também agradecer a toda a equipe da Assembleia em nome do nosso presidente Luciano Bispo agradecer ao cerimonial em nome da nossa chefe cerimonial Laura ao pessoal da TV Alese que fez toda essa transmissão a todos os servidores da casa que contribuíram para que esse evento finalizasse eu acho em um nível bastante elevado Jardel e com certeza vamos continuar essa pauta entendemos que esse é o caminho para o desenvolvimento do Sergipe declaro encerrada a presente audiência pública ao tempo também convido todos os presentes que assim desejarem a gente fazer aqui uma foto registrando esse evento juntamente com toda a mesa aqui composta uma boa noite a todos a próxima a próxima a próxima Amém.